Se eu faço uma mistura de insulina, que eu posso misturar dois tipos de insulina, basal bolos, eu posso misturar tanto a NPH com regular e a NPH com ultra rápida. NPH com regular para uso posterior e NPH com ultra rápida para uso imediato. Nunca se mistura um análogo de insulina basal com qualquer outra insulina. Até o local de aplicação tem que ser distante, tá certo, gente? Mas isso é uma outra aula, uma outra história que a gente, no curso, o Diabetes Expert 3.0, você tem essa aula completa lá. Se eu vou fazer mistura de insulina, nessa seringa aqui, se eu vou colocar, a primeira coisa que a gente põe, a primeira quantidade de insulina que a gente vai puxar é a de ultra rápida ou de regular, que é uma quantidade menor, vai ficar mais para trás aqui na seringa. Depois que a gente vai usar, vai aspirar a NPH. Então, o que que acontece? Eu uso 5 unidades de insulina regular ou ultra rápida e 10 unidades de insulina NPH, tá? Por exemplo, eu tenho aqui nesse espaço morto cerca de 6 unidades de insulina, ou seja, me gera um descontrole glicêmico se eu tô fazendo uma mistura e aplicando com seringas de agulhas removíveis, tá? Porque esse espaço, dependendo da fabricante da seringa, pode ser de 4 a 10 unidades, ou seja, aquela minha insulina que é ultra rápida ou regular vai ficar no espaço morto e eu não vou estar recebendo a aplicação total daquela quantidade de insulina. Isso gera o quê? Descontrole glicêmico. Mais uma vez, tá aí o diabo morando nos detalhes.